Oi, meu nome é Sebastião Marques, agora vocês vão assistir um espetáculo de teatro de mamulengos. Boa brincadeira para vocês. Eita, tete-tete-tete! Vamos chegando, vamos chegando, minha gente, que a brincadeira já vai começar. Hoje, nesse recito, o grupo de teatro Inventores tem o prazer de apresentar Benditos, beneditos, no aniversário da dona Gritéria. Eita, meu povo, vocês estão todos preparados? Então, vamos ouvir o morro, o robô, o dó! Cadê as portas? Eita, que delineio, o robô! Agora vem ela, a rosinha do boli-boli, espalhando o seu chave e beleza por onde passa. Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, o filha doitada. Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada. E agora vem ele, o palhaço da vitória, 99 anos de forró. Eu pedi ele uma salva de palmas, agora é o palhaço da vitória. Eita, para, 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 as palmas, para, 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 me deu um caimbra. Ui, 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 ai, 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 ai uma coçadinha. Agora vai, agora vai. Eita, 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 está se apresentando Benedito Bacurau, dá no louco, dá no pau, e ficou roloxipo. Eita, estou viajando para o negócio, dia, quarta, noite, venha lá de Juazeiro, eu e minha mulher, Margarida, e trouxe também comigo o meu boizinho brincadeira. Espera lá, vou chamar meu boizinho para conhecer. Ei, boi, ei, boi, olha lá, vem meu boi. Eita, é seu boizinho brincadeira, vamos dançar meu boi, eita, 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 silêncio, está se apresentando o capitão João Redondo da a cabeça dura dos miolos, pode se mandar fazer faça direito, o negócio é que o preço não é que você não tem a penha, é a penha, porque quem manda aqui sou eu, gente, e silêncio, eita, é isto, ui, ai, ui, ai, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, ai, o Ricardo está aqui, o Ricardo está aqui, ai meu Deus, o Ricardo é tão tímido, depois que tu começou a fazer, ai, musculação, só quer pensar em musculação, olha, amanhã, o Ricardo está aqui, ai meu Deus, ai meu Deus, que isso, que isso, que é esse papo gelado, ai meu Deus, ai meu Deus, que isso, agora, que eu vou olhar, eu vou olhar, vou olhar, ai, eu vou olhar, ai, 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 meu Deus, ai, ai, Eita, 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 meu filho nasceu, eu sou pai, eu sou pai, vamos lá buscar meu filho pra vocês verem, opa, meu filho já falou assim, aí, não quer saber desse não, ele quer uma rede logo, opa, aqui, aqui eu vou lá buscar meu filho, opa, olha aqui, nasceu meu filho, aqui, aqui, opa, aqui, vou lá pegar meu filho, opa, eita, nasceu mais um, ó, esse aqui é o Brincairinha, 6,8 kg, opa, aqui, aqui, gente, vou ali, qualquer coisa vocês me chamam, vou deixar meu filho aqui, vou lavar uma faldinha, qualquer coisa vocês me chamam, aí, aí, o que foi que aconteceu aqui, o que, aqui, olha, eu vou ali com a coisa, vocês me chamam, aí? Oh my God, essas crianças serão minhas, essas crianças serão minhas, essas crianças aí, ai meu Deus, o que foi aqui? O que? O capeta? Ai meu Deus, não consegui ler pra trás, não consegui ler pra trás, não consegui ler pra trás, não consegui ler pra frente, 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 O que? Apareceu uma cobra aqui, aqui, onde ela tá, aqui a cobra, cadê a cobra? Onde? Apareceu? Cadê, cadê, cadê? Onde tá a cobra aqui? Ai! Ai! Oi! Ai! Pera aí, que eu vou dar um outro negócio, deixa eu pegar aqui. Pronto, cadê aquela mioquinha que tava aqui? Solta, 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 solta! Vou pegar o trabuco da minha desavó aqui. Se ela aparecer, vocês me chamam, hein? Apareceu? Solta, 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 solta! Gente, a bicha é grana! Pera aí, pera aí, pera aí, tá acontecendo aqui, ó! Agora, para os apaixonados desse tema, ah! Essa cena inspirou Matrix. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai pra cá! Aqui! Aqui! Pera, pera! Aqui! Tem uma coisa aqui? Gente, não é possível! Dona Criteria tá aqui! Dona Criteria! Dona Criteria! Ah, tá aqui não! Ajudo, Dona Criteria! Ajuda! Ajuda! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu estou entupido Aqui, uma salva de palmas para Dona Quintena Salva, meu senhor Olá, minha gente Até uma próxima Eita, que beleza, gente Tchau pra você, meu povo